Primeira cobrinha do jogo Pô, mas aí é sacana Não dá pra matar essa cobra na faca, eu tô ficando louco Dá sim, que isso Ai, que satisfatória Toma, 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 toma Tá pegando, tá pegando, tá pegando, vai que tá pegando Uhum Com licença Opa Ah, que pouso, vou recarregar aqui Com licença Com licença, tô só passando, galera Ai, 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 vocês não aprendem, né? Vocês não aprendem, né? Ah, que bacana Rapaz, vocês são fortes, hein? É ruim de enxergar aqui essa porra Ai, vamos lá, faquinha, todo mundo, todo mundo vai faquinha Tá, 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 morreu, morreu, mais um atrás Puta merda Puta merda, hein? Tá bom então Kabum Bacana, galera, bacana Bom aí falar com vocês, viu? Até uma outra hora Que tipo de jogador de Resident Evil 4 Se eu chegasse nessa parte e não fizesse isso? É Não dá, é impossível Sumiu, sumiu Cadê você, queridão? Tô ouvindo barulhos, hein? Porra Porra, ah, aqui ó Toma Cara, apertei pra baixo Mano, mas isso aqui ó É, nossa, não lembrava que a sensibilidade disso era tão esquisita, cara Apertei pra baixo, o treco foi pra esquerda, mano Uh-oh Uh-uh Uh-uh Pegou Covid Olha aí, quem que vai aparecer pra nos ajudar? Ele mesmo, o Esker É o Esker pra aparecer? Licença, licença, senhor Licença, senhor Licença, senhor Ô Caramba, ele é Bom com esses chutes, hein? Cachorrinho Cachorrinho, dá pra você chamar a atenção dele só um pouquinho? Bora, cachorrinho Chama a atenção dele, por favor Vou beitar um ataque, vai Ah, beitei um ataque muito perto Muito bom É, é o tutorial pra você usar o spray, né? Acho que se eu der uma snipada nele, ele cai Aê Aê Vou dar mais uma aqui E vou subir depois Vai ser mais rápido agora Aê Aê Morreu? Morreu Tranquilo Só não deixar ele agarrar a ser que nem eu deixei ali, que é easy game Vendi duas munições de rifle para abrir espaço na maleta e olha o que me acontece Cara, eu quero ver o que que tem ali, que eu não lembro o que que tem aqui Porra, munição de rifle As duas munições de rifle que eu acabei de vender Ai, que idiotice, cara Ai, mata, mata, pelo amor de Deus Eu vendi duas munições de rifle Para liberar espaço Ai, eu tomei o dano pra ver o que que tinha na árvore Tinha duas munição de rifle que eu vendi, véi Finalmente, o inimigo mais perigoso do jogo inteiro Não, não Outro presidente de outro país, moça Não foi esse presidente, não, foi outro Acredita? Não foi o presidente dos Estados Unidos que mandou o Leon, não Foi o do Brasil, foi o Lula que mandou o Leon te ajudar, moça Oh, o bispo mais cedo O irmão já fez uma doação aqui para a nossa instituição? Ah, o Leon E o Leon, mas o que vai acontecer conosco? Não se preocupe, tamo fodidos Não se preocupe, tamo fodido